E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo estife, arranco toda a suba, escreve certeiro Mano, você já tá sabendo do projeto Dois Pé no Peito? É o seguinte, eu quero já chegar na Azubo e a Patifaria mostrando quem manda Pra ser um dos cinco maiores canais de lá, eu preciso de 20 mil seguidores O link do azubo.tv barra patife está na descrição Entra lá, cria uma conta e amanhã, a partir das 16 horas, vai ter uma live com sorteio de cartão de presente da G2A Vai ser do caralho, então, conto com vocês, clica no link no top da descrição, cria sua conta e é nóis, mano, valeu E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui jogando GTA V no PC com mods, galera Eu queria mostrar um negócio pra vocês, que era muito frequente no GTA IV e que agora veio pro GTA V Que são as super rampas, super mega rampas, eu não sei o nome dessa bodega aqui Deixa eu só ver se eu tenho como... Ah, dá pra salvar um save aqui, teleport save Deixa eu ver como é que eu salvo aqui, ó, save... Eu não sei Caralho, eu absolutamente não sei como é que salva Vamos ver, Billy Party... Puta, eu não sei, eu não sei se dá pra salvar Save House Michael, Save House Franklin 1, vamos ver assim, ó, se dá Ah, beleza, ó, já tirei ali, viu? Great Ocean Highway, ok Ok, ok, gostei, gostei, beleza Então, a gente tá com o Waypoint save, salvo, aí a gente tá com o Progen T20 para fazer essa super rampa irada Se liga o naipe que ela tem, velho Eita, cuzão, já caí todo torto já, mano Aí o negócio aqui é aquelas super rampas que tinham no GTA IV, né, de PC E agora... Eita, pô, cheguei? Uh, cheguei, caralho Tem mais uma aqui, ó, pra fazer, mano Eita! Mano, olha isso, é muito da hora, né Porque aí quando você... Já existem muitas corridas parecidas, assim, no GTA V, né, no online Mas, cara, quando você põe no PC, você cria um negócio muito mais bem feitinho Ai, ai! Puta, como eu sou burro, velho Peraí que eu errei tudo, volta tudo aqui porque eu vou precisar de velocidade, mano Peraí, deixa eu me preparar Olha que da hora, velho, na moral Porque olha que eles também começaram a colocar skate, essas paradas Mano, isso aqui vai ficar insano, jovem Vai ficar muito louco, vamos lá Opa, caprichei Ih, agora eu errei, caralho, errei de novo na curva, mano O Proger, ele não tá fazendo na curva Caralho, cuzão! Errei, agora eu errei Agora... Tá, beleza Ficou aí o desafio, deixa eu dar o spawn lá no nosso ponto Teleporting Great Ocean Aqui, aqui que eu quero, beleza Então vamos lá, de novo, hein É o desafio, o desafio vai ser fazer isso aqui Talvez com a Bat dê certo, né Acho que eu vou tentar com a Bat depois dessa aqui Vamos, vamos, vamos ver o que vai acontecer, jovens A gente vai tentar concluir o percurso aí Que já vai ser bem difícil, né Vai ser, aliás, difícil pra caralho Mas eu acho que vai ser um tanto quanto interessante, senhores Olha que da hora, velho É muito bom, né Esse negócio de spawnar objetos randômicos e tal E você conseguir realmente mexer nos arquivos do jogo Possibilita algumas coisas bem divertidas, não Vamos lá Uou! Caralho, sabe o que ia ser legal? Gravar isso aqui Ó, agora eu fiz certinho Eita, cuzão Boa, garoto O criador do mod, ele recomenda que você faça com super carro, tá Por isso que eu tô com o Projan Inclusive ele recomenda, acho que o Osiris e o Projan Aliás, né By the way, ele recomenda um desses dois Caralho, é muito difícil, mano Você é louco, cuzão Ou gravar com F1 isso aqui e depois repetir no replay É ser irado demais, leque Meu Deus E, cara, é da hora Porque quando eu entrei no YouTube, né Quando eu comecei a assistir YouTube Eu lembro que eu vi uns vídeos do Machinima Do Machinima, né Eram Machinimas, mas eram do Machinima, né Coincidentemente E, cara, e era só a galera, tipo Fazendo essas coisas com GTA e filmando e tal Puta, era muito foda Sério, é muito foda Hoje em dia ficou um pouco mais normal pra gente Porque a gente acabou jogando muito online, né O online já rola muito dessa Caralho, tem uma águia passando ali por mim, velho Que coisa insana E acabou ficando normal Mas, cara, é um bagulho muito foda, né E o potencial de criar coisas insanas Que isso aqui é muito louco E quando começar a rolar uns servidores alternativos de GTA também, cara Aí que vai ficar mais legal, hein Ah, pô, errei Sério mesmo? Deixa eu ver se ainda dá Salva Ah, buçanha Pô, pior que não dá nem pra spawnar, caralho Porque aqui é corrido Ai, ai Ai, ai Ai, ai Consegui, beleza Vamos voltar lá no nosso Teleporting Nossa, olha como eu voltei Vamos de bate Vamos de bate Deixa eu largar esse carro por aqui Pera Vai, eu tô com uma gostosa aqui Vocês perceberam que eu fiz questão de gravar hoje com uma gostosa, né Que é da hora, né, Lec Poder mudar os personagens assim Deixa eu spawnar, então Ahn Um veículo A gente vai Uma moto Cadê ele? Bikes Será que tá com um? Cycles Não, cycle não, né Não é cycle não Ei, cuzão Voltei muito Caralho Peraí É veículo spawning Ahn Deixa eu ver Eu não sei como é que vai ficar o nome aqui Vans Utility Train Trailer SUV Super Sport Service Sedan Plane Of Road Motorcycles Aqui Ahn Eu quero a Bati A Bati Ou a Ahn Talvez seja uma boa pegar a Não, acho que a Bati Akuma Vai, vamos pegar a Akuma Porque é a Akuma que eu quero Beleza Aí já tá salvo aí o Waypoint Agora sim, bora Vai Ah, nossa Olha a bunda da véia, mano Coisa feia do caralho Cê é louco, cuzão Ah, agora vai ser bem melhor, mano Agora vai ser bem melhor Eita, cuzão Ah 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 Eu voltei pro Franklin, caralho Puta, eu devia ter colocado o modo imortal, né Também Eu tô com a porra do negócio O Michael spawnou com paraquedas Faz sentido nenhum essa bagaça, né Viva Viva os mods, jovem Eu tô com o mod Simple Trainer, tá Ele é o trainer mais completo que tem Ah O mod menu, digamos assim Mais completo que tem E eu também tô usando aqui, então Um Objeto Que é o dessas rampas muito legais Ah Eu preciso, primeiro de tudo Da spawn, velho Da teleporte pro Great Ocean Ah, crashou Pera aí, jovens Voltamos, galera E é o seguinte Estamos aqui agora de Osiris Né, com outra gostosa Aqui, spawner outra gostosa Agora eu coloquei God Mode pra não morrer Vamos tentar mais uma vez E se eu não conseguir Aí eu spawno um helicóptero Só pra gente tentar Olhar o cenário todo Vamos nos concentrar um pouquinho aqui Dessa vez Conseguimos fazer dois saltos Muito bem Esses dois primeiros saltos aqui São um pouco mais fáceis O difícil é mais ali pra baixo Aí começa Puta Foda que a rampa não dá uma jogada Na bunda pra cima Né, viado Aí fica foda Vai, caralho Vai, vamos lá Vamos caprichar Não precisa de muita velocidade aqui Senão dá merda Beleza Posicionamos Ok, foi Partiu Aterrissamos 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 Uh Beleza Direitinho Calma Segurei, segurei, segurei Fiz a curva com caprecho Com caprecho Me joguei na próxima rampa Ok Estamos indo bem, senhores Estamos indo muito bem De boa Vamos lá Mais um saltinho Mais outro salto Eita Esse aqui ficou longe pra caralho Tá, o próximo ali Não é tão longe, hein Não é tão longe, hein Meu Deus, eles mitando aqui na rampa No caminho louco Tá, acelera Porque agora ficou mais distante Agora ficou mais distante Tá difícil pra caralho Lembrando que qualquer coisa Eu tenho o turbo, tá, galera Se precisar Eu tô com o mod do turbo Ativado também Eita, cuzão Eita, cuzão Tô vomitando, moleque Tô vomitando Tô me chegando lá embaixo, velho Ai, ai, ai Não, não, não Não perde controle Não perde controle Calma, calma, calma Boa, patifinho Ai Consegui Mais uma vez Ótimo Estamos indo bem, senhores Estamos indo bem Não, não Não estou me decepcionando Ih, cuzão Agora ficou ruim, hein Agora o salto ficou aqui complicado Aterrissamos Ah, não Esse aqui é muito torto, velho Caralho É a segunda vez que eu travo no mesmo Uou Uou A mina tá xingando, meu moleque Eu mitei Eu mitei nessa aqui, sério Aqui, ó Ai, tem mais ou não? Não, acabou Acabou a gacete Caraca, velho Bom, agora vamos lá Chegamos no final Vamos Deixa eu spawnar um helicóptero aqui Deixa eu sair do carro Vira um pouquinho aqui pra frente Olha que bunda caída da porra, velho Vamos spawnar um helicóptero aqui, ó Qualquer helicóptero, jovem Vou pegar um buzzer de normal Sem ser o buzzer de ataque Eu tô caindo Eu tô caindo Ai, ai, ai Eu não tô vendo nada Boa Beleza Spawnamos Deixa eu tirar o mod menu E agora vamos lá Admirar um pouquinho A obra de arte A obra de arte Ih, caralho Tô vendo não, velho Sumiu o bagulho, cuzão Bom, o que aconteceu é ir pro alto do monte Ali, ó Tá ali, tá ali o comecinho dela Deixa eu colocar aqui na visão primeira pessoa Aí fica mais da hora, né, leque Caralho, tem uma moto aqui Olha que bizarro Tem uma moto estranhamente colocada aqui Ah, é pra paraquedismo, né Olha aí, ó Aqui está a rampa Olha que da hora, mano A gente viu de lá do alto do monte Tira e é de leque Cê é louco, cuzão Não é das mais daoras Eu já vi mais legais no GTA 4 Mas eu acho que só a possibilidade De ter isso aqui Eu acho que já é um ponto muito foda Eu vou procurar mais dessas mega rampas Dependendo do feedback de vocês, é claro E se for bem positivo A gente traz muito mais Tem umas com loop que eu já vi e tal Mas isso aqui era só realmente uma base Porque eu precisei mudar o trainer Que eu tinha aqui no PC Eu precisei... Cara, eu precisei mexer bastante coisa aqui no GTA E é muito delicado, né É um serviço muito delicado Porque se você fizer uma merda Começa a crachar o jogo e tal Quando vocês viram Rolou um crash no meio desse vídeo Então eu vou precisar do avião O avião vai bater nessa porra aí, viado Será que ele consegue desviar dessa bagaça? Olha, olha que da hora Olha que da hora aqui, velho Que você é louco, cuzão Olha, é muito da hora, né, mano Caralho Cadê? Olha que louco, parça O jeito que ela fica Nossa, eu acho muito da hora, sério Eu piro com essas coisas no GTA Nossa, eu adoro mods Eu sempre quis... Cara, uma parada que eu sempre quis fazer Era trazer esse tipo de coisa aqui no canal, mano Sério Olha que da hora, olha que da hora, velho Olha esse ângulo Puta que pariu Muito foda, né Então tem mais um monte de coisa Um monte de objeto que a gente consegue spawnar, tá Dá até pra gente fazer uns testes Vamos pousar aqui Vamos ver o que já vem de base assim no bagulho, né Eu não sei Eu sei, tipo, essa rampa aqui Eu baixei ela Então eu sabia o que eu tava fazendo Agora tem um monte de coisa Que eu posso spawnar aqui aleatoriamente E se crashar o vídeo Já deixa o seu joinha Seu favorito Se inscreve no canal Pra muito mais conteúdo A gente vai mexer aleatoriamente aqui E agora Objeto que spawnem E a gente vai... Tem três zines aqui, ó Tem o dois, por exemplo Que eu me joguei no nada É isso? Confirma? Me joguei no nada Ok Tem o um Que eu também me jogo no nada E tem o quatro Que eu me jogo no nada Ah, não Caralhou Tá, calma Peraí Porque eu perdi tudo Agora eu me perdi todo E o três Que eu vou... Ah, travou Bom pessoal Falei que ia travar Tamo junto Abraço Fui